Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Como está hoje. Como está hoje o cantor Rick Shane, George Albert Tebet, é um cantor francês famoso nos anos 60 com as músicas Mami Blue e Uno Dei Mods. Ele nasceu em 1944 em Cairo, no Egito, e começou a sua carreira musical na década de 60 na Alemanha. Em 1971, Rick Shane atingiu o auge de sua carreira musical com a música Mami Blue, que ficou no topo das paradas de vários países do mundo. No Brasil, a música foi bastante tocada nas rádios. Além de cantor Rick Shane, também apareceu cantando em alguns filmes alemães. Apesar do sucesso, o cantor Rick Shane parou de cantar no final dos anos 80. E atualmente ele é pintor e faz exposições de seus quadros na Alemanha, país onde ele fez mais sucesso como cantor. Rick Shane tem atualmente 77 anos de idade. E apesar de não cantar mais, ele ainda segue sendo lembrado e escutado, principalmente quando o assunto é flashback, anos 60, 70 e músicas antigas. E você, o que acha? Comente aqui no canal. Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. E até a próxima! E ativar as notificações para não perder nenhum vídeo.